Você faz a diferença? Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. E agora aqui no estúdio do Faça a Diferença, o médico psiquiatra que é Ricardo Nogueira. Obrigado pela sua participação. A primeira questão com relação ao crack, os danos para o cérebro. O cérebro dos pacientes que usam crack, na verdade o crack é um derivado da cocaína. Eles sofrem o mesmo dano da cocaína porque o cérebro fica com lesões. Então a gente faz uma tomografia desses pacientes e mostra várias lesões. Então aquelas partes lesionadas, principalmente no córtex frontal, que é a parte da frente do cérebro, falando vulgarmente, que controla a volidade, a vontade, ela fica deteriorada. As pessoas às vezes não entendem bem como é que funciona isso do crack. Vamos dar um exemplo mais comum. O do álcool. Nós estamos aqui, eu e tu, estamos sóbrios. Totalmente sóbrios. Totalmente sóbrios ainda. Mas nós vamos botar agora aqui uma garrafa de cachaça. E eu e tu vamos tomar essa garrafa de cachaça. No final do programa, como é que nós vamos estar? Alterado. Alterado. Eu não vou estar necessariamente psicótico, mas o meu juízo crítico vai estar alterado. A minha capacidade, a minha coordenação motora... Eu vou responder mais do que devia. É, vou falar demais, não vou ter juízo crítico, não vou ter um filtro das minhas ações. Eu vou ficar mais impulsivo, vou ficar mais agressivo. Então o que acontece? O crack tem uma capacidade de dependência psíquica e física muito grande. Às vezes, com uma única vez que a pessoa usa, ela já fica dependente. E depois ela vai usando o crack e esse crack não dá a satisfação que a pessoa espera. Entende? E às vezes ela usa, usa, usa e aquilo não satisfaz. Mas ele fica numa compulsão que só o crack resolve os seus problemas. E aquela questão do tempo, do efeito e da abstinência da droga? É, o efeito é rápido, é 20, 30 minutos, já começa o cérebro a mostrar alterações. A abstinência, ela pode ocorrer, os seus sinais e sintomas, em 72 horas. Então ele entra num surto de abstinência. Porque o organismo que é adaptado ao uso, né? A gente vê isso muito claramente nos nenês que nascem das pacientes que são usuárias de crack. Então, eles recebem a droga através da placenta da mãe. E aí, depois que eles nascem, depois de 72 horas, eles entram em convulsões. E às vezes as pessoas, os pediatras, não sabiam por que os nenês estavam fazendo convulsão. E aí nós vimos lá avaliar, pesquisar. E aí a gente viu, hoje já tem um protocolo nas UTIs neonatais. E nós temos unidades, na nossa unidade de Canoas, do Hospital Universitário, já internamos quatro pacientes, já tiveram quatro nenês lá. Então, a própria criança faz uma síndrome de abstinência. Às vezes, inclusive, com convulsões tônico-clônicas generalizadas. Bom, e agora eu vou pedir, então, para a gente assistir esse vídeo aqui, esse relato do pai e a dificuldade em fazer essa internação. E daqui a pouco a gente volta aqui para o estúdio para conversar com o doutor Ricardo Nogueira. Teve uma vez que, eu me lembro ainda, uma vez que a gente levou ele para ser internado numa clínica lá em Itacoara. E ele aceitou, aceitou, sabe? Conversou com nós, tudo na boa, disse que aceitou. Ele disse que queria se ajudar e tudo. A gente conseguiu levar ele. Mesmo assim, eu tinha internação compulsória, sabe? Com a internação compulsória, ele aceitou, sabe? Não foi obrigado. Só que chegou na hora, que a gente chegou na clínica, ele se sentou dentro da recepção, esperando o pessoal abrir a porta e entrar. Aí ele bateu um repé, ele achou que não ia ser internado. Ele disse que não ia ser internado, sabe? Bateu o pé dizendo que não ia, não sei o que aconteceu. E aí eu disse para ele que ele tinha que ser internado, ele tinha que ser internado. E ele disse que não ia ser internado. Aí os rapazes responsáveis pela segurança saíram na porta e olharam para ele e disseram assim, cara, tu vai ter que ser internado, por bem ou por mal. Nós temos a nossa obrigação de te internar. Nós temos aqui uma ordem compulsória, que é onde tu vai ter que ser internado, cara. No bem ou por mal. Aí ele chegou e disse para eles, se vocês forem me internar, vocês vão ter que me levar na marra. Entendeu? Aí os caras, então, nós vamos ter que te levar na marra. Aí aconteceu que ele reagiu à abordagem, né? Reagiu à entrada na clínica. E tiveram que pegar entre quatro homens para botar para dentro da clínica. E eu assisti tudo aquilo ali, mas assisti forte, porque eu sabia que era bem para o meu filho. E eu tive que segurar a mãe e a minha nora, a mãe dele e a minha nora, porque elas não resistiram aquilo ali. Elas caíram em plantas de choro, começaram a gritar, começaram a gritar e não aceitavam aquilo que estava acontecendo. Bom, doutor, o que a gente acompanhou ali no vídeo, basicamente, é a dificuldade de internação. Bom, se fala da internação compulsória e agora no Congresso também está sendo discutida a internação involuntária. E mais uma pergunta daí para o senhor esclarecer, é que o paciente, normalmente, ele não quer se internar, né? E como é que se faz? Por exemplo, se nós tivéssemos tomado aquela famosa garrafa de cachaça, quando nós fôssemos sair os dois daqui, nós íamos querer pegar os nossos carros, né? Nós tínhamos condições de dirigir? Nenhuma. Nenhuma, né? Mas eu sou médico-psiquiatra, tu é um jornalista, nós vamos achar que nós estamos em condições. É a mesma coisa. O paciente, ele acha que ele tem o controle da situação, mas a capacidade da volidade, da vontade dele está deteriorada. O córtex frontal dele está lesado, está sequelado. Então, é a mesma coisa que se tu sofrer uma distensão muscular do músculo, tu não vai conseguir chutar uma bola, tu não vai conseguir caminhar, tu vai ficar trópico, tu vai caminhar com dificuldade, tu vai sentir dor. No caso do cérebro, o cérebro necessariamente não apresenta dor, ele apresenta uma necessidade, né? Então, quando falta... A mesma coisa, quando o paciente é alcoolista de manhã cedo, diminuiu a alcoolemia no cérebro dele. Então, ele começa a ficar trêmulo. Aí ele tem que tomar uma para equilibrar a lenta, como se diz. Por quê? Porque senão ele não consegue tomar um café, porque ele fica pandereando a xícara no pires, corta o rosto todo, porque ele não consegue fazer só a barba, né? E eu dou o exemplo do álcool, porque o álcool é muito mais comum, atinge 18% da população. E o crack atinge 0,8% da população. Só que o problema do crack é que ele quadruplicou. Agora, realmente, faltam leitos. Na unidade de dependência química e saúde mental do Hospital Universitário de Canoas, jamais falta leite lá, nós sempre temos leite. Porém, na maioria das outras unidades, faltam realmente leitos. Então, se nós temos agora uma lei com internação involuntária ou compulsória, ou E.O., nós temos que ter leitos. Aqui, o que ocorre é uma coisa paradoxal. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, é dito que é o Estado que tem a maior cobertura de leitos psiquiátricos, que o Ministério da Saúde preconiza um leito para cada 23 mil pessoas. E nós é que temos a maior cobertura de centros de atenção psicossocial, de leitos psiquiátricos e hospitais gerais. Mas, com essa chamada pan-endemia do crack, nós precisaríamos hoje, no mínimo, de 500 leitos só para desintoxicação aguda e severa de pacientes usuários do crack. Aquela primeira ação que é de 21 dias, seria isso? Exatamente, da desintoxicação. Agora, está comprovado que esses 21 dias só servem para desintoxicar e nada mais. Então, posteriormente, o paciente tem que continuar o tratamento ou numa comunidade terapêutica e nos centros de atenção psicossociais. A gente falava ali, tem a questão de quando o juiz determina essa internação. E agora, essa discussão sobre a internação involuntária, que o médico pode fazer todos os trâmites, que seria menos burocrático. Qual é a visão dos médicos, ou pelo menos a visão do senhor? Na verdade, isso já ocorre na prática, todo dia. O que os juízes determinam é que haja o leito, que haja disponibilidade do leito. Se o Estado ou o município não disporem do leito na rede pública, tem que dispor na rede privada. Isso já ocorre também. As prefeituras e a Secretaria Estadual de Saúde, ela compra leitos de entidades privadas, de hospitais privados, porque esse é um direito que a pessoa tem ao seu tratamento. O crack, a intoxicação do crack é uma emergência. Então, na verdade, a desintoxicação, num primeiro momento, é um tratamento intensivo, que o paciente tem que tratar a sua síndrome de abstinência. Então, ele tem alucinações, tem agitação psicomotora, e ele está sem juízo crítico. Então, ele não tem noção do que está ocorrendo, porque ele está intoxicado. É o exemplo nosso. Nós vamos beber uma garrafa de cachaça aqui, nós vamos sair tudo alegre, vamos sair cantando. Aí o pessoal vai dizer, mas o quê? Vira o passarinho verde e enlouqueceram os dois. Pois é, e aí tem a questão do tratamento. Você fala da questão da epidemia, de uma droga fulminante, como é o crack. E a porta de saída para tudo isso, porque, afinal de contas, as pessoas têm que encontrar, diríamos assim, um norte, algo que possa retirá-las daquela situação. Se bate tanto nessa técnica de que é tão complicado, tão difícil, como os casos de vocês lá no Hospital Universitário de Canoas, o que tem dado mais certo para tratar essas pessoas usuárias de cánico? Nós nos baseamos numa tríade, num tripé, que é atividade esportiva, o hábito. E esse hábito, o hábito de usar crack é um hábito criado. Nós temos que criar um novo hábito que dê a mesma satisfação ou mais. A atividade física, a atividade esportiva, ela libera endorfinas. As endorfinas dão prazer. Além disso, o paciente, com isso, ele tem um certo cansaço no final do dia, por acúmulo diácido lático, aumenta o apetite, então ele recebe cinco refeições por dia, e começa a ter prazer em ter uma nova atividade. Em 30 dias, você cria esse novo hábito. Então, a atividade esportiva. O outro ponto basilar aqui, desse tripé, é a contingência. O que são as contingências? Regras. Todos têm que acordar às sete da manhã, tomar banho, depois do banho tomar café, depois do café escovar os dentes, depois tem uma atividade esportiva, ou tem uma atividade de biodança, e assim por diante. Ou reuniões da espiritualidade. Esse é outro ponto fundamental. O paciente está com o seu córtex frontal debilitado e sequelado. Então, nós vamos investir num outro setor do cérebro dele, que ainda está intacto, que é o lobo temporal. Porque a espiritualidade, ela está no lobo temporal. E a espiritualidade estimula a esperança, a fé. E as pessoas que têm fé e que acreditam nas coisas, elas melhoram. Porque tudo que a gente diz que elas têm que fazer, elas fazem. Aqueles que não acreditam, não fazem. Em síntese, é o seguinte, o otimismo não ajuda em nada, mas o pessimismo atrapalha bastante. Muitas vezes, é esse próprio pessimismo que leva as pessoas até a usarem a droga. Na verdade, é o seguinte, você só te embriaga ou te intoxica com alguma substância psicoativa, se a tua situação de vida está muito ruim e que tu não suporta mais ela. Então, tu quer mudar. Então, eu vi um depoimento esses dias que o paciente disse, olha, eu cheguei em casa e a minha casa estava vazia. A minha mulher foi embora e levou tudo que eu tinha. Eu fiquei numa tristeza tal que eu queria beber para esquecer, por exemplo. Então, às vezes, a vida da pessoa está num vazio que a droga se torna a única razão para ela sobreviver. Porém, no caso do crack, o que mata mais no crack são duas coisas. Os homicídios, pelo acerto de contas, do tráfego, e o HIV, a contaminação pelo HIV, por consequência do uso. Por quê? Porque os pacientes deixam suas casas, deixam suas famílias e vão morar nas chamadas cracolândias e nos bretes. E ali eles ficam o dia inteiro fazendo ações e condutas antissociais, como roubos, pequenos roubos, prostituição, para poder manter o seu próprio vício. Hoje, como nós estamos em pleno emprego, muitos pacientes, inclusive usuários de crack, trabalham para manter o vício, que chegam a gastar, às vezes, 20 pedras por dia, que equivale a 100 reais por dia, ou seja, 3 mil reais por mês. Então, na verdade, essa ideia que o crack é uma droga barata é falsa, porque a pedra custa 5 reais, mas eles usam 20 pedras por dia, então tem um custo muito alto. E para a gente encerrar, doutor, tem a questão das famílias. Eu acho que é mais, talvez, até do que o próprio paciente, ou tanto quanto, a questão das famílias que assistem aquilo que tentam, de alguma forma, demover aquele familiar. De que maneira e o que o senhor diria para essas famílias, nesse momento que enfrentam essa situação, que está cada vez crescente em todas as classes sociais, faixas etárias? É, nos últimos anos, o crack quadruplicou, de 0,2% para 0,8%. E, no mesmo período, o álcool dobrou de 9% da população do general para 18%. Ou seja, o álcool é a rainha das drogas. Ele está sempre crescente, está sempre evoluindo progressivamente. O que chama a atenção é que as outras drogas são sazonais, elas entram e saem do mercado. No entanto, o álcool sempre fica crescente e progressivo. E o crack, a gente achou que, como nos Estados Unidos e outros países, ele também sairia. Mas ele está se mantendo. Ele já está se mantendo há mais de uma década no Brasil. E aumentando. Então, tem que ter uma ação. E essa primeira ação da família, então, seria, desde pequeno, o contato com o álcool, dando exemplo para os filhos? Não, o problema maior é o seguinte. Hoje, todo mundo trabalha em um, dois empregos. Então, ele não tem tempo para cuidar dos filhos. A gente vai dar aula, cuidar dos filhos dos outros. Nós vamos para as nossas unidades médicas e de saúde mental cuidar dos filhos dos outros. E não cuidamos dos nossos, porque a gente passa o tempo inteiro na rua. Então, o que ocorre? Muitas vezes, o teu filho já está usando droga já há mais de dois, três anos e você não sabe. Por quê? Porque você não conhece o teu filho, não conversa com ele. Muitas vezes, o que você dá para o teu filho? Você dá um tênis de marca, uma roupa de marca, oferece viagem, dá muitas coisas materiais, mas não dá o apoio emocional, não conversa. Como é que você está? Você está bem? E, muitas vezes, o menino, a menina, lá com seus 12, 13 anos, está apaixonado. E aí, leva um chute. Isso, para um menino e uma menina, é o fim do mundo. Parece que o mundo vai acabar, porque eles ficam muito tristes, muito desesperançosos, muito deprimidos. E o adolescente não suporta a depressão. Então, para conviver com a depressão, para suportá-la, ele tem que usar uma droga que seja estimulante. Ou seja, que dê um up para ele, para ele sair daquela tristeza, daquela melancolia. E nós temos que nos dar conta disso. Ver como é que está, como é que está o teu namoradinho. Pois é, agora me traiu, está com o meu melhor amigo. Isso está me deixando muito triste. Isso para uma menina, para um menino, muitas vezes, causa para se matar. Por quê? Porque a decepção, a frustração com o mundo. E a pessoa se sente totalmente sozinha, não tem a quem recorrer. E, às vezes, recorre a pessoas que são iguais a eles, da mesma idade, que são totalmente inexperientes. Então, a gente precisa conversar, compartilhar, saber como é que está na escola. Vai na escola, procura. Olha, o seu filho vem faltando há muito tempo, o desempenho dele, nas notas, de uma hora para outra, começou a ficar ruim. Ele tinha nota boa, agora está só entrando no vermelho, nota ruim e tal. Então, esse tipo de coisa, a gente tem que cuidar. Não adianta botar no mundo. Tem que proteger, cuidar. Amar é asilar. É cuidar, proteger, alimentar. Doutor, obrigado pela sua participação. Esse é Ricardo Nogueira, médico-psiquiatra. A gente fica por aqui, até o nosso próximo encontro. Faça a diferença. Quem faz, assiste. Você faz a diferença? Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço.